Na 22ª Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS e CINE, promovem desde sexta-feira até hoje, 27 de agosto, o Dia de Atendimento Preferencial a este grupo. A proposta da ação é promover e ampliar a inclusão deste público com deficiência e reabilitados do NSS no mundo do trabalho. Pela intermediação de candidatos e oferta de vagas de empregos. Hoje tem a possibilidade de ainda ter uma empresa lá contratando no local. Nos outros dias, normalmente a pessoa é cadastrada, encaminhada com uma carta de encaminhamento para ir até a empresa fazer uma entrevista. Hoje é o dia melhor. Matheus Davi é deficiente auditivo. Ele está cursando o último semestre de direito. Depois de muito tempo desempregado, ele conseguiu hoje o encaminhamento para uma vaga de trabalho. Está sendo encaminhado para a vaga da empresa Arqueras Galvão, onde ele vai trabalhar um meio turno e vai conseguir concluir a faculdade dele que foi estar no último semestre. Essas pessoas, após a inclusão no mercado de trabalho, elas têm algum tipo de acompanhamento? Algumas têm acompanhamento, mas depende muito da estrutura da empresa que recebe a pessoa com deficiência. Isso é uma coisa que tem que melhorar dentro das empresas. Algumas já estão preparadas e recebem o funcionário e criam um ambiente de trabalho favorável para que ele se adeque e se mantenha naquele ambiente de trabalho. Mas algumas empresas precisam melhorar a sua estrutura de recepção para a pessoa com deficiência para que ele permaneça na vaga que ele ocupa. Isso depende de treinamento e eu creio que a partir do ano que vem a gente está montando uma estrutura para criar algum treinamento para os empregadores, para as suas equipes. O Estado vai trabalhar nesse sentido para preparar as empresas para recepcionar e adequar as pessoas no seu ambiente de trabalho. A terça-feira seguirá ensolarada em todo o estado. As nuvens estarão em quantidade bastante pequena, o que possibilitará um dia bastante agradável. Também graças à ação do sol, as temperaturas vão subir. Em Porto Alegre, a mínima ainda fica baixa, de 9 graus, mas a máxima vai chegar a 25 pela tarde. Em Uruguaiana, a variação térmica também será grande, entre 8 e 24 graus. Em Vacaria, vai fazer bastante frio pela manhã. 3 graus, mas a máxima vai chegar a 20 graus.